Olá pessoal, gostaria de falar desse livro que eu li, que é o Chefão de Mário Puzzo. Só para comentário, eu achei ele no livro, no lixo, daqui de Realengo, e por isso que ele está bem acabadinho. Foi um dos melhores livros que eu li na minha vida, porque essa coisa toda da máfia faz a gente compreender certas coisas que o mundo racional vai explicar bem, que tem a ver com você não levar tudo muito a ferro e fogo, e compreender que determinadas coisas que pessoas de dentro da tua família, essa palavra família é muito forte dentro da máfia, mesmo pessoas dentro da tua família, tem que fazer determinadas coisas que não lhe agradam, ou esconder alguma coisa de você, ou, por fim, deixar você de fora de determinados assuntos que não iam ser saudáveis para você ficar sabendo. E esse livro me ensinou muito bem essa questão de perdoar meus familiares nesse sentido, porque eu lia esse livro num momento que eu estava muito mal mentalmente, estava delirando muito e criticando muito meus familiares. E esse livro, eu sempre quando eu lia ele, ficava horas lendo ali na frente da casa da minha avó, e servia exatamente para eu poder ter um, como se fosse um fôlego, para poder entender tudo o que eu estava passando dentro dos meus problemas pessoais, junto com minha família. vida, esse livro eu recomendo a todos a lerem, principalmente até no final, que ele tem uma pegada muito boa, o Mário Puzo, ele inicia o livro contando umas 5 histórias que você não entende muito bem logo no início. Logo em seguida ele vai destrinchando a história de cada um desses personagens, e vai intercalando essas histórias até chegar no final. E no final ele resolve as histórias de cada um deles, até chegar na principal, que é a última. então eu diria que isso faz parte da modernidade que esse autor está inserido, né, num texto moderno, ele é mais ou menos assim que se imagina que vai ser. E eu não quero contar a história, mas eu poderia dizer que vários personagens me inspiraram, não só o Dom Corleone, que é o principal, mas outros como Luca Prasi e outros, vários que aparecem aqui no meio do texto. O interessante do Mário Puzo é que, na hora que você lê um personagem e fica achando que ele é o pior personagem do mundo, logo em seguida, na continuação da história, ele consegue reverter a imagem do personagem e coloca ele como uma grande pessoa, frente ao mundo que ele desenhou, frente ao mundo que ele desenhou aqui na história. Isso é um aprendizado que a gente tem pra nossa vida, eu tenho pra minha vida, que mesmo que a gente esteja numa situação muito pra baixo, a gente pode sempre reverter e colocar ela num outro patamar, que seria de uma situação bem melhor. dentro desse mundo da aparência que a gente tanto vive hoje em dia. O que eu quero dizer, basicamente, é que não tem jeito assim. O Mário Puzo, ele fala que é como se tivesse duas faces da mesma moeda, todo mundo tem uma cara e uma coroa, e tem que saber lidar com essas duas faces na sua vida. E é um pouco isso que eu aprendi pra minha vida atualmente. E é isso. A relação dele com paterna, de Dom Corleone paterna com os filhos é uma coisa muito interessante. Mas você começa a entender. Eu, pelo menos, foquei muito nessa relação paterna que me ajudou com meu pai e minha mãe. Enfim, toda essa relação que é descrita no livro me ajudou a poder amanhar um pouco, descansar um pouco esse meu coração e poder refletir de uma maneira mais amena, mais consciente. É isso, pessoal. Esse aqui é um dos melhores livros que eu li na minha vida e aconselho todo mundo a ler. Obrigado. Obrigado. Obrigado.